Galera, tem uma surpresinha pra vocês aqui dentro dessa caixa, ó. Vem aqui, vem aqui, ó. Abre comigo. Eita, papai! 19 centavinhos até o dia 13 do 12. Dia 13, ó, eu vou entregar essa ação aqui pra vocês. E tá só 19 centavinhos no pacote promocional. Então você não pode ficar de fora. São os últimos bilhetes disponíveis. O link tá aqui na descrição, no QR Code aqui do lado. Então, ó, vamos! O dia, enfim, chegou. O cordeiro foi cortado Ele vem pra nos visitar Na porta o sangue está No crepúsculo da tarde Ele vem pra nos libertar Todo escravo será livre Nem um choro se ouvirá Toda fome saciada Nossa voz Ele ouviu Não adianta Não adianta o nosso Deus Nossa força e canção Grandes coisas Ele fez Seu reino é pra sempre Não adianta o nosso Deus Nossa força e canção Grandes coisas Ele fez Seu reino é pra sempre Seu reino é pra sempre Seu reino é pra sempre Cristo está crucificado Cristo está crucificado Morreu em nosso lugar Sua vida Sua vida derramou Nosso Deus é pra sempre Nossa força e canção Grande coisas Ele fez Seu reino é pra sempre Seu reino é pra sempre Seu reino é pra sempre Pra nos dar Sua doce graça Nos trouxe a redenção Quem estáMA Perce錄ісno Nós telahollier Quem está crucificado Seu reino é pra sempre 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 Nossa força e canção Grandes coisas ele fez Seu reino é pra viver